O deputado estadual Pablo Roberto lançou hoje sua pré-candidatura à campanha para prefeito de Feira de Santana. Com propostas como redução do número de secretarias e incentivo ao empreendedorismo, o deputado pretende ser uma mudança da dicotomia entre dois partidos que vêm disputando frequentemente a eleição em Feira de Santana. Gostaria de saber os planos que o senhor tem caso venha a vencer as eleições para sanar essas questões, para tentar uma resolução. O senhor que é oposição na Alba ao governo do Estado vai ter essa conversa para tentar sentar com o governo do Estado para resolver a segurança. Fazer um debate muito equilibrado, muito responsável, com o pé no chão, com o fim de respeito a isso, por entender que é um tema muito sensível, de respeito à vida de todos nós, a população está completamente amedrontada, a situação realmente é muito grave, mas não dá também para a gente achar de que o governo do Estado sozinho vai conseguir responder a essa onda de criminalidade que está aí. Claro que nós chegamos a um ponto, a dado momento, de que o governo do Estado precisa responder. Não dá para ficar agora questionando por que o município não fez a quadra, não botou a iluminação, não dá. Mas eu entendo que os municípios, de modo geral, eles têm uma participação muito significativa também no sistema de segurança pública, seja através das suas guardas municipais, seja através do processo de estrutura na cidade, as centrais de vídeo monitoramento, como é que está isso na Bahia e todos. Os municípios que detêm o domínio dessas imagens têm socializado isso com o governo do Estado? Ocorre, de fato, essa articulação, essa mobilização aqui no município para ajudar as forças de segurança? Então, tudo isso tem que ser pautado, tudo isso tem que ser ponto de uma reflexão muito ampla, porque todos os entes, município, Estado, União, devem sentar à mesa e devem discutir. Deputado Pablo Roberto, o senhor está lançando a pré-candidatura agora e futuramente pode fazer uma composição com José Ronaldo de Carvalho. Existe essa possibilidade ou essa pré-candidatura é para valer mesmo? Bom, a pré-candidatura é para valer, eu tenho colocado isso e volto a dizer, Pablo Roberto, ele estará no segundo turno e no segundo turno nós vamos conversar, claro, com aquele que não estiver no segundo turno com o objetivo de ajudar a construir o futuro de Feira de Santana. Deputado, o senhor se diz ser a mudança que Feira precisa. Questão de saúde e transporte público, quais mudanças o senhor pretende trazer? Bom, saúde nós precisamos de fato fazer um processo de reestruturação, nós precisamos levar a saúde, a estrutura da atenção básica para algumas regiões da cidade que ainda não tem essa estrutura, precisamos dialogar com o governo do Estado e o governo federal, porque nós sabemos que os recursos da cidade, em alguns casos, eles são insuficientes e é uma política que nós precisamos sentar e discutir e tratar junto. Mobilidade também, mobilidade nós temos algumas dificuldades na cidade e pouca coisa já começou a ser feita, algumas questões começaram a ser atendidas, mas faz parte também, claro, que nós vamos ouvir especialistas, estamos ouvindo já especialistas à população para a construção de um grande plano de mobilidade que possa minimizar alguns transtornos que nós temos hoje na cidade. Hospital Municipal é uma promessa do governo municipal que até agora não foi cumprida. Caso não seja, seu governo, caso venha vencer, pretende seguir esse projeto? Nós estamos também estudando essa possibilidade, nós tivemos a oportunidade na coletiva aqui de falar do orçamento de Feira de Santana, de aproximadamente 2 bilhões. Então, esse orçamento está sendo estudado. Quando a gente paga os custos obrigatórios por força de lei, o que é que sobra? Esse valor que sobra, eu consigo manter um hospital municipal que tem tantos milhões de reais de investimento? Talvez a prefeitura sozinha não consiga. Então, se a gente tiver a capacidade de construir uma relação de confiança e de respeito com o governo do estado e com o governo federal, talvez nós possamos conseguir sim ter essa estrutura do hospital municipal aqui em Feira. Não estou com isso, descartando a possibilidade de ter o nosso governo, mas nós queremos, na construção desse plano, até o lançamento oficial da campanha, apresentar essa proposta, se há viabilidade ou não no nosso governo. O senhor falou muito sobre o município não arcar com tudo, ter uma parceria privada. Poderia ser uma possibilidade para o hospital? Também, também. Nas conversas que nós estamos tendo com a equipe técnica, que está na elaboração do plano, nós discutimos isso também, da participação da iniciativa privada no hospital. Mas que também está muito cedo para discutir isso, porque mesmo sendo a iniciativa privada, vai ocorrer o desembolso por parte do município. Afinal de contas, a iniciativa privada não vai vender, não vai cobrar do usuário. Quem pagaria essa fatura são os recursos da saúde do governo municipal, estadual e federal.